Referências que poucos entendem, na co... Tem. Atenção emissoras da Rede Globo. Cinco segundos para o próximo programa. Desfalgados. Quem não viu, vai ver de novo. Comemorando os 45 vídeos da co... Este site. Mas 45 não é o número de um candidato a presidente? Vai ver de novo nas... Rede Globo. É bem. Canal 13. Peraí, mas 13 não é o número do outro candidato? Olha a bola. Você vai ver de novo nas... Rede Globo. É bem. Esse novo parece o Pac-Man. Será que não vai... Atenção. Então soai pra se eu tiver um. Ate a de seu eosha em uma hora. É bem. É bem. É bem. É bem. É bem. É bem.